Música Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor E quero dizer que é uma alegria renovada poder estar participando do 35º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora Quero nesta oportunidade agradecer em primeiro lugar a Deus, o nosso Pai Porque se não for a sua infinita graça e misericórdia, com certeza eu não estaria aqui Como você também não estaria aqui Quero agradecer ao pastor Reuel e toda a diretoria dos Gideões Porque eles estão honrando Um convite que me foi feito ano passado, quando aqui preguei mais uma vez Pelo pastor Sizino Parece que eu estou ouvindo a voz dele dizer E eu estava sentado bem aqui, quando ele se aproximou e disse em alto e bom som Gilvão, eu quero você aqui no próximo ano Ele se foi Está descansando as suas obras Mas os Gideões prosseguem Esta noite a palavra que vem ao meu coração, à minha boca para dizer A vocês que compõem a diretoria dos Gideões que trabalham Aqui em Camboriú Porque os Gideões, irmãos Não é somente esses dias de congresso Os Gideões são todos os dias do ano Eu quero dizer para vocês a palavra Que o anjo disse para Elias Muito cumprido é o teu caminho Essa obra, ela não vai acabar Creio que ela vai permanecer até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo Até porque a vinda de Jesus está perto Você acredita nisso? E quero dizer para vocês Não desanimem em momento algum Mesmo que venham as críticas pedradas As perseguições Continuem Porque a vossa obra tem uma recompensa Eu sou um dos pioneiros E dos pregadores deste congresso E meus amados irmãos Eu estava deitado Que eu cheguei aqui quinta-feira E quando terminou aquele culto de quinta-feira Eu voltei para o hotel Eu tenho o costume De me deitar E começar a meditar Nas coisas que estão lá de cima Como diz a bíblia As vezes eu pego um versículo da bíblia Começo a meditar Vou meditando Vou meditando E aí eu adormeço E naquele dia Foi o contrário Eu me deitei Dormi um pouco Acordei E comecei a pensar Meditaram Porque eu ouvi o pastor Eduardo Reis Falar Aqui Que estava tremendo Porque era a primeira vez Que ia pregar aqui nos Gideões Primeira vez Eu estou Para completar Cinquenta anos De ministério Pela graça e misericórdia de Deus E continuo Pastor Eduardo Tremendo Continuo Sentindo minhas mãos Suar Meu coração Palpitar Quando eu ocupo Uma tribuna Um púlpito Seja Dos Gideões Seja Da convenção geral Das assembleias de Deus Do Brasil Que para a glória De Deus Eu sou o itinerante Que mais vezes Pregou Na convenção Das assembleias de Deus Do Brasil Comecei em 1981 Primeira convenção Que eu preguei No Mineirinho E preguei Preguei E preguei E preguei E eu pregado Em convenções Estaduais Escolas bíblicas Cruzadas E eu louvo a Deus Porque ainda hoje Eu tremo Ai de mim Se isso acabar Na minha vida Meu ministério Estará Acabado Porque no dia Que eu não tremei As pernas Não só as mãos Meu coração Não pulsar mais forte Quando eu pegar No microfone Para pregar Porque meu ministério Está acabado Porque eu estarei Sentindo Ao suficiente Mas eu digo Para Jesus Todas as vezes Que sem ele Eu não sou nada Sem ele É como cantava Jair Pires Eu sou Como uma folha seca Caída do chão Que o vento Leva para onde quer Eu ainda Reconheço Que o machado É emprestado E por isso Ainda hoje Eu estou Usando o ferro Do machado Porque os que acham Que o machado É próprio Estão batendo Somente com o cabo E o cabo Não atinge A satanás Mas o machado É capaz De abrir Ele pelo meio E eu chorei De ficar Com o nariz Obstruído Isso foi até Quase cinco horas Da manhã E eu dizer Senhor O que é Que eu vou falar Já preguei Tanto nos giliões O que é Que eu vou Poregar Porque irmãos Falar para o povo Do mundo É muito fácil Chegar na tribuna Do senado Da câmara Federal Chegar Na tribuna De um De uma Assembleia Relativa Uma câmara De vereador Para falar É muito fácil Você chega lá Fala o que você quiser Faz promessa Que você sabe Que não vai cumprir Mas falar Para o povo De Deus É coisa séria Sabe por quê? Porque o povo De Deus Não come Comida Arrequentada Em microondas O povo De Deus Não come Palha O povo De Deus Tem que comer Manteiga Leite E mel Extraídos Desta palavra E eu dizia Deus E calabachos O que é que eu vou pregar? Aí Jesus disse Você vai pregar O que eu vou te falar Agora E eu fiz como Samuel Não Mariano Mas o profeta Samuel Fala Senhor Que o teu servo ouve Ele disse Você vai falar Sobre o meu sangue Porque hoje Meus amaz mãos Muitas vezes As pessoas dizem É verdade Eu tenho dito isso Muitas vezes Que existem Certas mensagens Que os pregadores Não estão tendo Coragem de pregar Hoje não se fala mais Sobre santificação Pastor Joel Dificilmente você ouve Falar sobre a vinda De Jesus E sobre o sangue Eu vou dizer Uma verdade Aqui para vocês Eu Nunca ouvi Do púlpito Dos gineões Pelo menos Eu estando presente No culto Alguém pregar Sobre o sangue De Jesus Porque existe Muita gente Que gosta De oba a oba Movimento Gosta de Soprar no microfone Para derrubar Crente Bobo Gosta de Manipular Auditório Abanar Igreja Mas o senhor Não me chamou Para isso Me chamou Para ser profeta E eu quero Até o último dia Do meu ministério Ser fiel Aquele que me chamou As vezes As pessoas As pessoas Que me conhecem Há muitos anos Diz Pastor Gilvão Eu conheço O senhor Acompanho O senhor Desde o senhor Começou O seu ministério E o senhor Não mandou Nada Digo Nem vou mudar E se mudar Eu quero mudar Para melhor Porque tem uns Que começam Bem Terminam mal Eu quero Ir até o fim Tendo a coragem De pregar O que Deus Manda eu pregar E é isso Que eu vou fazer Esta noite Se você Gostar Coma muito Dê muita Glória a Deus E se você Não gostar Faça o que canta O Samuel Mariano Vai reclamar Com ele Eu estou aqui Esta noite Com duas funções Ouça E se você 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto